Oi, 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 como cê tá? Eu sou a Camatinha e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu tô começando de cabelo molhado, porque vai ser uma resenha de secador. Pela primeira vez aqui no canal eu tô trazendo uma resenha desse tipo, então eu espero que o que eu falo pra vocês seja útil, tá? O secador em questão é esse secador aqui que eu comprei pelo aplicativo da Shein. Sim, vende de tudo na Shein até secador. Bom, a primeira vez que eu vi esse secador foi através da Mabs, eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo pra vocês conhecerem ela. E aí eu comprei um, vou deixar o ID aqui também pra vocês terem acesso. Usando cupons de desconto lá no aplicativo, ele sairia por volta de R$150 e usando os cupons eu paguei R$60. Então valeu muito a pena. Ele é um secador pequenininho, como vocês podem ver, ele é bem minimalista e ele é muito bonitinho. Ele tem postos negativos e positivos, então fica atento a esse vídeo pra saber tudo, a minha opinião sobre ele, antes de comprar. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa um like, porque pra mim é importante saber se vocês gostaram, inclusive deixa um comentário aqui embaixo também, tá? Pode comentar, sei lá, lua. Quais são as especificações dele aqui no aplicativo? Ele é alta velocidade, peso leve, baixo ruído, é um secador de cabelo de alta potência, MD19, branco pérola, com boca, de vento e capuz de secagem, etc, 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 etc. E ele é pra uso doméstico. Aqui ele é vendido com três plugues, o plugue dos Estados Unidos, o plugue da Europa e o... eu não sei. E o K plugue, plugue UE, enfim, o que eu peguei foi o plugue UE, que é o plugue dos Estados Unidos, que é aquele que é mais grossinho. Então você tem que colocar um adaptador, porque nas tomadas do Brasil é mais fininho. Então eu coloquei esse adaptador universal aqui e a tomada dele é assim. Então se você for comprar, compra dos Estados Unidos, ok? Ela é desse jeito aqui. O cabo dele é bem longo, nisso não temos do que reclamar. E não falo quantos metros certinho tem. Enfim, ele vem com a tampinha de secador normal e com esse aqui, que é o difusor. E nós, crecheadas, amamos usar pra deixar o cabelo mais definido, pra secar sem bagunçar tanto. E ele é bem levinho, é um plástico assim, não é muito firme, mas é resistente sim. E o secador em si, desse tamanhinho aqui, ó, é da tamanho da minha palma. A marca, eu acho que se chama Kratz. Kratz, sei lá. Ele é assim, ó. Esse aqui é o botão de ligar e alterar a velocidade, então ele vai até o 3. E esse aqui é o botão de regular a temperatura. Pra trocar a temperatura, tem que apertar e segurar. Quando ele tá ligado, ele também acende uma luz azul. Ele realmente é muito baixo. É bem silencioso comparado a outros secadores que eu já usei. Então eu vou ligar agora pra que você gostar. Porque, infelizmente, ele tem os efeitos. Bom, ele tá na tomada agora, então eu vou colocar no 1. Ó. É baixo, pra vocês me ouvirem, eu acredito. E ele tem essa força aqui, ó. Agora no 2. Ele diminuiu. Não saquei, mas ele diminuiu. Trocar a temperatura não altera isso. E agora o 3. Aumentou de novo. Começar de novo, né, vocês viram. 1. 2. Ele cai, a velocidade. E o 3, ele sobe de novo. Mas eu acho que ele sobe igual o 1. Vamos ver aqui nesse cabelo, ó. Ó, o 1. E agora o 3. É igual. Então digamos que o 1 e o 3 sejam a mesma coisa. Então esse é o defeito dele. Tipo assim, ele seca. Seca muito bem. Porque ele tem uma temperatura boa. Não chega a ficar super quente. Então ele fica morno. Seria uma temperatura safe. Salva. A salvo pro cabelo. É... Ele cumpre o papel dele de secador. Mas demora um pouco mais. Ele não vai ser super rápido. O que inclusive ajuda a proteger o cabelo. Se você próprio pensar, no nosso caso, cacheadas. Então é bom que ele não bagunce tanto. Que ele não seja tão forte. Não sei. Eu, particularmente, acho que ele poderia sim. Ser um pouco mais forte. Seria muito melhor se ele fosse um pouco mais forte. Porém, eu gostei muito. Pra 60 reais. E uma coisa tão... Asterica assim. Então eu... Eu... Eu aproveito. Eu vou te mostrar com a luz acesa. Essa luz em azul. Tá vendo? Super fofa essa luz. Pra encaixar o difusor. É... Não tem nenhuma marca. Nem nada aqui. Eu não sei qual é a mágica, na verdade. Mas ele encaixa. Ah, tá. Ele encaixa aqui dentro da... Da S. Então você só faz assim. E aperta. Não faz estralo. Nem nada. Mas tá firminho aqui. Então agora eu vou secar o cabelo. Com vocês. Vamos levar... Vamos ver quanto tempo leva. Agora é 9h28. Vamos lá. Tchau. Dois. Vamos pegar pela morna. Tchau. 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 Tchau.